Camila mostra os cabelos agora curtos e com pouco volume. No começo do ano passado, eles eram assim, compridos. A queda e o enfraquecimento vieram depois que ela teve Covid-19. Foi um período que eu tive que comprar um aspirador de pó pra estar passando no meu quarto, no meu banheiro, porque caiu muito. A queda do meu cabelo foi muito acentuada, de dar buraco. A queda dos cabelos é um dos sintomas cada vez mais comuns da Covid-19. Relatos de pacientes afirmam que entre um mês e até três meses depois da doença, os fios começam a cair consideravelmente. O vírus, ele provoca um monte de cascata de rações inflamatórias, que pode atuar até mesmo nos vasos sanguíneos que irrigam o couro cabeludo e até mesmo no próprio bulbo capilar. levando assim uma, entre aspas, vamos dizer, uma queda capilar, uma destruição desses bulgos. Camila diz que foi ao médico e investiu em medicamentos, tônicos e reconstruções. A gente tá com oito meses pós-Covid, eu ainda vejo a queda, mas com o tratamento diminuiu assim 90%, tem um pouco de queda ainda. Mas acho que aquele cabelo que eu tinha volumoso, aquela quantidade, acho que eu não vou ter mais. Mas o médico explica que é possível sim recuperar as madeixas por completo. Também dá pra diminuir a quantidade de queda com tratamento preventivo durante a doença. Isso com o uso de vitaminas e medicamentos que aumentem a circulação de sangue no couro cabeludo. Às vezes você tem uma deficiência interna, né? Então você vai tratar alguma coisa com produtos tópicos, mas tá te faltando um magnésio, um zinco, um silício, uma vitamina do complexo B. Você tem que procurar o especialista, a pessoa mais indicada pra fazer esse tratamento.